Imperfeito, mas sei que os teus olhos estão sobre mim a me vigiar Mas quero ouvir tua voz dizendo Não temas, sou contigo Em mim, eu sei que eu não sou só Pois sinto tua presença em mim Eu sei que eu não sou só Posso até descançar, refogar em teu casco Senhor, por mais que eu pare, eu não tenho medo de caminhar Sinto uma insegurança, pois sou ser humano Imperfeito, sim, perfeito Mas sei que os teus olhos estão sobre mim a me vigiar Mas quero ouvir tua voz dizendo Não temas, sou contigo Só confia em mim Eu sei que eu não sou só Pois sinto tua presença em mim Eu sei que eu não sou só Posso até descançar, refogar em teu casco Eu sei que eu não sou só Pois sinto tua presença em mim Eu sei que eu não sou só Posso até descançar, refogar em teu casco Eu sei que eu não sou só